Então, a partir do momento que a gente decide fazer uma intervenção no paciente, a gente precisa de alguns cuidados naquela avaliação, na anamnese, que precisamos tomar para ver se a gente precisa realizar algumas avaliações, exames ou não. Em que situações você começaria essa avaliação dos cuidados pré-operatórios? Então, a gente faz muito procedimento, mas já a maioria deles são muito pequenos e não tem muita tendência a complicar. Mas, de todo jeito, complicações existem em qualquer procedimento que seja feito. E quanto melhor o resultado estético do paciente, melhor. Para a gente e para o paciente. Então, sempre faça uma avaliação pré-operatória de um paciente, mesmo para fazer esse procedimento mais simples, até para ela de cirurgia, que a gente vai ver que tem uns casos que a gente tem que ter cuidado. Mas eu começo conhecendo o paciente, vendo se ele tem alguma comorbidade, porque, por exemplo, pacientes diabéticos, a gente tem que estar com aquele paciente estável, ele não pode estar descompensado, vai ter maior risco de infecção, vai ter maior risco de... Descência de ferida. Descência de ter uma má cicatrização. Se o paciente é hipertenso, não é, Claudinha? Sem dúvida. Porque, assim, até no dia da cirurgia, pode acontecer da gente precisar suspender, adiar o procedimento, se o paciente está com pressão alta, geralmente a gente suspende, se o paciente está com pressão acima de 180% e 10%. Então, conversar com o paciente, que tome as medicações, que tome a medicação no dia. Então, nesse cuidado pré-operatório, essa conversa com o paciente, ele é super importante. Isso. Então, a anamnese é fundamental, na medida em que a gente indica um procedimento, para avaliar as comorbidades desse paciente. Isso. E aí, avaliar o risco ou não dessa intervenção. E o que é que a gente vai ficar atento, né? No hipertenso e no diabético, a gente que faz a grande maioria dos procedimentos no próprio consultório, né, Virginia? Orientar que ele continue tomando as medicações habituais. A grande maioria das vezes, dos nossos procedimentos de consultório, não precisa vir em jejum, né, Virginia? Pois é. Não precisa suspender medicação de uso habitual, venha como se fosse para uma consulta, tranquilo. Só que é importante orientar, porque o paciente acha que tem que chegar de jejum. Às vezes, para fazer uma eletrocirurgia, uma coisa super simples, vem de jejum. Uma biopsia incisional que a gente vai fazer, né, fazer um ponto de sutura, não justifica, né, todo esse transtorno para o paciente e o risco até de uma intercorrência maior. Exato. Então, ponto número um, saber as comorbidades, entender as medicações, né, que ele já usa habitualmente e não esquecer de reforçar essa necessidade de manter o tratamento habitual antes do procedimento, na grande maioria das vezes. Se for diferente, uma coisa de grande porte, né, que requer realmente monitorização, né, um jejum, uma sedação, intubação, aí é outra orientação. A gente está falando mais no contexto de consultório de pequenos procedimentos, né, Virginia? Exato. E além da questão da hipertensão e do diabetes, a gente ainda tem outros cuidados também para atentar, né, se o paciente tem alguma hepatopatia. Exatamente. É bom lembrar, então, tem pacientes cirróticos ou com disfunção hepática que já tiveram vírus C, ou tem algum dano hepático-alcoólico, que a gente não sabe, tem um risco de sangramento subjacente maior. Pois é, um risco de um hematoma, de um sangramento excessivo na cirurgia. E a gente sabe, alguns locais são, assim, experts em fazer isso, né? Lábio, né, amiga? Exatamente. Colocar menudo, são locais que realmente sangram muito. Muito. Então, ficar mais atentos ainda, a gente precisa estar atento, se a intervenção for nesses sítios. Exatamente. E com relação à infecção, não só ao diabetes. O que é que poderia também a gente precisar ficar atento, né? Condições de imunossupressão. Sim, claro. Então, sempre lembrar se o paciente está em quimioterapia, ou usa algum imunossupressor, ou o paciente que vive com HIV, checar se está tudo dentro do controle, para a gente poder fazer o procedimento da forma mais segura. Exatamente. Então, a anamnese não é só para clínicos, para cirurgiões também. Também. E os pacientes também têm insuficiência renal, né? A gente também tem que lembrar deles, porque tem a questão do uso do anestésico, o que você vai escolher melhor é o seu anestésico, né? A quantidade que você vai usar, né? Então, nessa conversa com o paciente, você precisa questionar, né? Se tem alguma comorbidade, se usa medicação, né? Para poder conhecer ele um pouquinho e programar, não só evitar complicações, mas programar melhor o seu procedimento. Isso. Ninguém quer intercorrência. De jeito nenhum. Acho que a gente menos ainda. No consultório, então. No consultório, não. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá. Tchau. 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 Tchau.